E aí meus amigos, hoje eu venho trazer para vocês aqui uma configuração para deixar o seu Xiaomi muito mais rápido e não estar travando aí nos jogos. E essa configuração ela é secreta, ela só existia para os smartphones da Xiaomi que não são MIUI, que não são MIUI no caso, são aqueles MI-8, MI-A2, MI-A2 Lite, MI-A8 Lite, então essa configuração aqui eu descobri ela mexendo aqui nas configurações do celular. E veja só aqui, primeiro você vai na configuração aí de algum aplicativo do sistema, no caso eu aconselho vocês irem no gravador. Vocês vão no gravador do seu aparelho, gravador de tela claro, e vão clicar aqui em forma segura, quando aparecer, clica em informações. Vocês estão vendo aqui que não tem uma opção chamada bateria e desempenho, só tem essa opção aqui. Na verdade nem tem a opção de deixar o aplicativo rodando mais liso. Olha aqui as opções que tem, vamos contar, uma que é permissão do app, duas em notificações, três, restringir o uso de dados, essa aqui, desfocar prévia de app, quatro, e limpar padrões. Pronto, só tem essas cinco opções aqui para você mexer no sistema, beleza? Agora vamos ver aqui o que é que eu vou fazer. Vocês vão estar aqui nas suas configurações, vão estar vindo aqui sobre o telefone e vai habilitar a função de desenvolvedor. Vocês vão clicar aqui na versão da MIUI, aqui onde eu vou segurar. Fica clicando várias vezes e vai aparecer assim, você já é um desenvolvedor. Quando aparecer que você já é um desenvolvedor, você vai estar voltando, vai estar descendo aqui, vai vir nas opções configurações adicionais, está aqui, você clica nela e vai estar indo lá embaixo. E vai estar aparecendo assim, opções do desenvolvedor, está vendo aqui? Já está habilitado. Vocês vão estar clicando nela e vai estar habilitando essa função aqui, se estiver desligado. Vocês vão ligar essa função aqui de cima, aperta OK. E agora é o segredo. O celular bugou aqui, está aparecendo vários esses pop-ups aí. Agora é o segredo, vocês vão vir lá na configuração de baixo, vão lá embaixo, nas últimas. E vai ter isso aqui, ativar a otimização da MIUI. Vocês vão estar desativando isso aqui, beleza? Desativou, vai pedir aqui para desativar e tal. Vocês vão estar clicando. Pronto, desativou. Agora vocês vão estar voltando aqui. Meu celular está bugado, está aparecendo aí essa opção desenvolvedor direto. Vocês vão estar voltando e vão lá no aplicativo que eu falei, que é esse gravador aqui. Vão estar segurando e eu coloco aqui informações. Vocês vão estar clicando novamente. Olha aqui o que apareceu. Vamos contar as opções agora. Tem só cinco naquela hora. Vai ter armazenamento 1, tempo de gasto da app 2, bateria e desempenho 3, abrir por padrão 4, memória 5, sobrepor outros apps 6, instalar apps desconhecidos 7. Abriu mais duas opções aí que não tinha. E nós vamos aqui nessa opção que eu vou mostrar a vocês, que é para melhorar o desempenho. Vocês vão tanto no seu gravador de tela, que você vai estar melhorando quando você estiver gravando o jogo. O seu gravador fica consumindo muita memória e às vezes fica travando o jogo. Então vocês vão estar vindo aqui no seu gravador e vão estar indo aqui nessa opção. É otimização de bateria. Vocês clicam nela e vai estar dando uma carregada aí. Vocês aguardam. E aqui vai abrir as configurações que eu falei para vocês, que não tem se você não ativar aquela opção. Aqui, como você está vendo aqui na linha azul, tem não otimizado. Vocês vão estar clicando nela e colocar todos os apps. Todos os apps. E vocês vão estar procurando aí o jogo que você quer otimizar. Para deixar melhor. Então no caso, eu vou estar procurando aqui o Free Fire. Vou na letra F aqui. Cadê Free Fire? Free Fire C, D, E, F. Vai estar por aqui. Free Fire está aqui. E vocês vão estar deixando aí não otimizado. O jogo vai estar otimizar. Então vocês vão estar colocando aí não otimizado. Depois colocou ok. E depois vocês vão procurar a opção gravador de tela. Que é no G aqui por aqui. Gravador. Está aqui. Gravador de tela. Vocês vão estar clicando. E está vendo que está otimizado. Vocês vão estar deixando não otimizar. Clica. Que a bateria não vai interferir aqui nesse processo. Vocês vão estar apertando. Concluído. Pronto. Terminou isso. Vocês vão estar voltando. E fazendo o teste aí do seu gravador de tela. Para vocês verem como vai melhorar muito o desempenho do seu celular. Beleza? Então era só isso mesmo. Que você possa estar fazendo aí o passo a passo. Como eu dei a dica. Que você não possa mexer em nada mais do que eu disse aí. Para não ocasionar um problema no seu aparelho. E você colocar a responsabilidade para mim. Eu não me responsabilizo por nenhum aparelho aí. Beleza? Então valeu. Até mais. E fico com essa dica aí. E aí E aí